Iniciando a parte 1 da resolução do problema 5 da aula de absorção e esgotamento, o problema descreve a seguinte situação. Uma coluna de pratos é usada para absorver dióxido de enxofre de uma corrente de ar utilizando água pura a 20 graus Celsius. O lugar de entrada contém 20 mol por cento de dióxido de enxofre, que é o soluto que a gente está considerando, e sai com 2 mol por cento a uma pressão de 101,3 kPa. O ar inerte escoa com um fluxo de 150 kg de ar por hora por metro quadrado e a água entra com um fluxo de 6.000 kg por hora por metro quadrado. Determine o número de estágios de equilíbrio necessários. Os dados de equilíbrio para o sistema SO2-água encontram-se na tabela a seguir. São dados também a massa molar do ar e a massa molar da água. Bom, nesse vídeo eu vou fazer a interpretação inicial do problema, vou iniciar a resolução do problema, com a obtenção da linha de operação e da linha de equilíbrio que serão usadas na determinação do número de estágios. Bom, aqui temos os dados do problema. Temos uma mistura de dióxido de enxofre e ar. Essa mistura é tratada com uma corrente de água pura. A água entra com um fluxo de massa de 6.000 kg de água por hora por metro quadrado, enquanto a corrente gasosa entra com um fluxo massico de ar puro igual a 150 kg por hora por metro quadrado. Aqui, duas observações importantes. A primeira é que o fluxo de ar dado no problema é para o ar puro, o ar isento de soluto. Então, entram na coluna 150 kg de ar puro sem considerar o soluto, que é o dióxido de enxofre. Então, vão entrar na coluna 150 kg de ar sem soluto por hora por metro quadrado, mais a quantidade de dióxido de enxofre, que corresponde a 20 mol por cento da vazão total da entrada. Aqui não é a vazão total. Aqui é a vazão apenas de ar, sem o soluto. A segunda observação é que temos um fluxo de massa. E, para caracterizar o fluxo de massa, aqui a gente vai considerar um ponto em cima da variável. Então, L ponto e V ponto representam os fluxos massicos, enquanto L e V sem ponto indicam fluxos molares. Temos, então, uma absorção que ocorre a 20 graus Celsius e pressão atmosférica de 101 quilo pascal. Nessas condições, são válidos os dados de equilíbrio para o sistema SO2-ar. O problema também fornece as massas molares do ar e da água e pede que determine o número de estágios de equilíbrio necessários para essa separação. As composições das correntes são fornecidas em fração molar. Então, precisamos fazer a conversão ou das frações molares para frações mássicas ou dos fluxos mássicos para fluxos molares. Como conhecemos as massas molares, podemos facilmente converter os fluxos mássicos em fluxos molares. Então, para a água, vamos ter aqui um fluxo molar de 333 kmol por hora a metro quadrado e, para o ar, um fluxo molar de 5,18 kmol por hora a metro quadrado. Como resolverei o problema considerando a base em razão molar, precisaremos também converter frações molares para razões molares. O problema fornece 3 frações molares. Apenas não é conhecida a fração xn. Então, podemos converter as 3 frações conhecidas aplicando as equações que relacionam as duas bases molares. O xn, que é desconhecido, pode ser determinado por um balanço de componente para o soluto. Então, aplicando o balanço na coluna, obtemos aqui um xn igual a 3,57 vezes 10⁻³. Com o xn determinado, a gente já teria condições de plotar os pontos de operação para traçar a linha de operação. Mas, no caso de uma solução analítica, é interessante ter conhecimento da equação da linha de operação. Essa equação é originária do balanço de componentes, exatamente igual ao que acabamos de aplicar. Então, isolando yn mais 1, obtemos a equação da linha de operação com inclinação L' sobre V', que vai ser igual a 64,286. Então, esse é o coeficiente angular da linha de operação. Observe que estamos aqui tratando de razões molares e não frações molares. A próxima etapa é a construção da linha de equilíbrio. Para isso, a gente pode obter uma equação a partir de um ajuste não-linear, considerando os dados de equilíbrio fornecidos no problema. Esses dados que foram fornecidos estão em fração molar, mas, como estamos considerando a base em razão molar, precisamos converter esses dados de fração em razão. Então, usando as equações que relacionam fração molar com razão molar, para cada valor de x e y em termos de fração molar, obtemos as razões molares x e y correspondentes. Se analisarmos as composições das correntes na base e no topo da coluna, vamos ver que x varia de 0 a 0,00357 e que y varia de 0,0204 até 0,25. Os dados de equilíbrio apresentam uma faixa de variação bem maior que os valores das razões molares x e y do problema, as operacionais. Se a gente observar aqui, o maior valor de x é 0,00357 e a gente tem valores bem maiores aqui ao final da tabela. O mesmo é válido para y. Então, temos 15 pontos fornecidos no problema, mas não necessariamente todos esses pontos têm que ser utilizados no ajuste. Eu optei aqui para obter um bom ajuste em excluir os dois últimos pontos que se afastam demais dos pontos da faixa operacional. Ao limitar uma faixa de dados da tabela, conseguimos gerar um melhor ajuste aos dados, o que é interessante, para um coeficiente de correlação altíssimo. Aqui 0,9998, praticamente igual a 1. São dados bem consistentes. E esse excelente ajuste foi possível porque excluímos os dois últimos pontos e que fez toda a diferença no ajuste dos dados. Então, aqui finalizamos essa primeira parte da resolução.